Transcrição e Legendas Pedro Negri Versão brasileira Wood Video, São Paulo. Fair Play, Colorado, 1991. Vem aqui com o seu olhar e o Ozzy disse, não pise os meus pés. Oh, meninos, vamos acampar aqui hoje à noite. A gente encontra o Lava amanhã. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vem. Vem. Vem, Pum. Quem quer chocolate quente? Eu quero. Eu também. Pode mudar. Beleza? Glendora, Califórnia. Um ano antes. Tá, tá. Eu entendi. Tá bom. Pode deixar, Jeffrey. Envio logo pela manhã. Seis horas? Claro. Envio as cópias para o Michael, para o Ricardo e para o David, né? Mais alguma coisa? Valeu pela oportunidade. Papai! Papai! Rachel! Desculpa, papai. Rachel, filha, você tem que dormir. Amanhã tem aula, vai. Tá, mamãe. Boa noite, papai. Boa noite, Rachel. Desculpa, eu... Bem-vindo ao lar. Obrigado. É, vamos hoje tentar de novo? Melhorou. Oi, pai. Oi, filho. Ainda tá acordado? Por quê? A mamãe disse que eu podia te esperar. Eu vou jogar na Liga Infantil esse ano e eu queria saber se você me ensina a remessar no beisebol. Olha uma coisa, filho. Não tem como a mamã te ajudar com isso? É que eu tô com muito trabalho pra fazer. Tenho os meus roteiros, lá no escritório. Tá bom. O que foi? Exterior de Marte. Christian, coloquei mais frutas no seu lanche. Eu não quero ir pra escola. Parece a Ilha dos Birutas, mas em Marte é ridículo. Olha, tem até o capitão. Você tem que ir, senão vai perder o ônibus. Não, não tem a Tint. Quero ficar em casa com você. Ai, eu sei, filho, mas você precisa ir. Tem que estudar. Não, é a minha filha cantando. Não, eu tenho três filhos. Ô, ô, Jeffrey, a ligação tá cortando. Eu não tô te ouvindo. Ô, 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 Jeffrey, você tá aí? Ô, Jeffrey. Você enganou ele. Ô, ô, filho. Christian, olha só, não deixa o id. Você sabe o que te desanimar. Eu sei, pai. São todos, você sabe o que. Eu sei, pai. Crescer é muito chato. É o que eu diga. Tchau. Tchau, papai. Tchau. Querida, eu andei pensando... Ah, é? ...no que devia fazer pelo Christian. Eu acho que devia... ...devia armar um cachorro. É, um cachorrinho. Tá falando sério? É. Um que brinque com o Christian e vigia a casa à noite. Ah, pra você trabalhar de madrugada sem culpa. Não, não, não. Isso não é por mim, é por todos nós. Diz que sim, mamãe. Sim pro cachorrinho. Tá bem, é o seguinte. Se um cachorro perdido aparecer por aqui, eu penso no caso. Mas eu não vou atrás de um cachorro de propósito. Se casou comigo de propósito. Exatamente. Eu quero um cachorrinho, papai. Então, ore pra aparecer um, Rachel. Ore pra aparecer um. Papai do céu. Rachel. Oi, mamãe. Acho que Deus tem coisa mais importante pra fazer do que nos mandar um cachorro. Tipo o quê? Qual é, pessoal? Vamos trabalhar juntos. Você... Ela bateu em mim ontem, pô. Ela deviu. Você bateu em mim ontem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Não, não. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Pode olhar pra frente. Calma. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Pra você aprender a prestar atenção. Oh, devolve minha bola. Pode comprá-la de mim. Cinco dólares. Me dá. Não é justo. Não é justo. De onde você veio? Aquele cachorro tá com a gente. Vamos sair daqui. Vem, cachorrinho. Vem, menino. Senta. Você tem que ficar desse lado da rua. Não, 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 não. Vem, cachorro. Senta. Tá tudo bem. Pronto. Isso deve resolver. Diretor Jones O Bradley disse que seu cachorro atacou ele. Isso é verdade. Eu não tenho cachorro. E quem é o dono do cachorro? Sabe onde ele está? Perguntei se sabe onde ele está. Tá ali. Em Plutão? Todos os cachorros são de Plutão. O Mitch fez a revisão de um roteiro pra gente ontem à noite. Por que não lê sobre ele? Ah, claro. Então, é basicamente a Ilha dos Birutas em Marte. Então, então é um não. A Ilha dos Birutas em Marte. Eu amei. Eu amei. Eu amei. Não é bom? É, vai ser ótimo esse projeto. É, vai ser ótimo. É, meus parabéns. Eu estou em casa. Maravilhoso. Como será que ele fez isso? Aí. Aí, ô fracote. Tem que chamar o cachorro pra lutar por você? Me deixe em paz. Cadê seu au-au agora? É, eu estou em casa. Vai pegar! Que bonzinho! Vem cá! Pedra! Dá pra mim! Vai! Vai pegar! Vem cá, menino! Vem! Não é possível. Eles esperam que você trabalhe dia e noite? Não, eles não esperam. Eles querem. Eu sinto que você está virando um estranho na sua própria... Eu não acredito. Querida, o que foi? Michelle? É, eu sei. Eu sei. Não, não. Eu gostei do final, sim. Eles acabam juntos e isso tá bom. A minha preocupação é o primeiro ato. Tá. Não. Não, não, não. Qual é a motivação do aspirador de pó pra se tornar um foguete? E por que ele se importa com o Howard Hughes? Oi? Espera um pouco. Quem é você? Amor, o que é aquilo? Esse é o Pluto, nosso novo cachorro perdido. A culpa é minha. Foi ideia minha. Já terminou, filha? Já. Posso pegar o bacon dela? Pode. Tá com fome hoje, hein? Tô mesmo. Mas anda logo. Tá na hora de ir pra escola. Ah, é. Tchau, Christian. Tenha um bom dia. Pluto, para! Vem, menino. Vem, menino. Achou engraçado, né? Um ano depois. Olha só. É o seu irmão. Ele vai jogar. Hamilton. Foi,있적인. Meu irmão. É o seu irmão. Eu sei, amor, eu sei. Já, já eu tô indo pra casa. Só preciso de mais uns minutinhos pra terminar umas... Mith, pelo amor de Deus, tá ficando ridículo. Você tá trabalhando o dia inteiro. Poxa, já é quase meia-noite. Isso é loucura. Tá muito tarde. Muito tarde. Não podem continuar te pressionando assim. Vem, Pluto. Oi, filho. Você perdeu meu jogo. Eu sei. Me desculpe. Você sempre pede desculpa, mas nunca vai. Vamos, Pluto. Me desculpe. Mith. Amor. Acorda. Temos que conversar. O quê? Isso não tá dando certo. O que não tá dando certo? A Califórnia. Nossa família. Você. Trabalhando no estúdio o dia inteiro. Eu sei que tá muito difícil, mas foi pra isso que a gente se esforçou, não foi? Vender nossa casa, estudar na OSC, foi tudo por isso. Eu sei que foi. A gente veio e a gente conquistou. É. E agora acho que é a hora de ir embora. E o dinheiro que a gente já gastou? E os cartões de crédito, os empréstimos estudantis? E os nossos sonhos? Nossos sonhos ou o seu? Porque o meu sonho é uma família feliz. E não é o que nós somos. E o seu sonho era se tornar um escritor. E você também não é isso. Tá bom. Olha, Michelle, todos os dias eu passo por três lixeiras no escritório cheias de roteiros rejeitados. Entende? É muito mais assustador ser um escritor do que um executivo do estúdio. O homem com quem eu me casei não sentia medo. Só que agora esse homem sente muito medo. Sabe quanto é difícil cuidar de uma família com um trabalho no ramo do cinema? Eu não conseguiria isso como escritor, mas como executivo eu sou pago toda semana, religiosamente. Quando foi que eu me importei com o dinheiro? Sabe que só vendemos a casa pra nos mudarmos pra cá. Não pra você cuidar dos filmes das outras pessoas, mas pra fazer os seus. Eu acredito em você. Mesmo. Eu não acredito nessa versão de você. E muito menos nessa versão da gente. A gente não vai se mudar de Los Angeles. Eu vou te pegar. Vou pegar. Peguei. Mamãe. Oi. Balanço, boneca. Balanço, boneca. Ah, pede pro papai colocar a boneca no balanço, filha. A mamãe tá toda suja de tinta. Tá bem? Não. Mitch. Pode deixar, Juefra. Só a minha preocupação é que ninguém queira ver a Julia Roberts como uma prostituta. Pois é, o Richard Gere. Tem idade pra ser pai dela. Crianças, venham almoçar. Mitch, eu vou fazer uns sanduíches. Mitch. Cadê a Quincy? Ela não tá com você? Não, eu disse pra ela ficar com você. Há quanto tempo? Mais de meia hora, anda. Quincy! Quincy! Você olha o quintal e eu olho na rua. Tá bem. Quincy! Vocês viram a Quincy? Não. O que foi, mamãe? Me ajudei a procurar. Ai. Oh, peraí, 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 peraí. Você viu uma garotinha? Não. Quincy! Quincy! Quincy, cadê você? Achou? Não. Não? Rachel, achou? Não? Não. Nada? Mitch, você tem que achá-la. Tem que achá-la. Vem cá. O que a gente vai fazer, mamãe? Vamos procurar em todos os lugares e vamos fazer uma oração, tá? Tá bom. Tá bem. Vira uma garotinha por aqui, ela é dessa altura, tem só dois anos. Não? Tá bom. Quincy! Quincy! Eu vi minha filha de dois anos, desse tamanho aqui. Luto. Quincy! Peraí, peraí. É, é minha filha. Minha filha. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Você me assustou, princesa. O papai ficou com tanto medo. Você também ficou, não foi? Me desculpa. O papai cometeu um erro. Mas eu vou consertar isso, eu prometo. Êêê, vamos! Vejam, crianças. É a nossa casa nova. É muito grande. Bom, casas são mais baratas no Colorado. Esperem um pouco, eu quero que escutem uma coisa. O quê? O vento nas árvores. É um pouco assustador, é. Sei. Vamos olhar a casa por dentro, tá? Vamos. Vem, 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 vem. Ampa, filha. Dá pra brincar bastante aqui, não é, mamãe? Vem, vem logo. Não, tudo bem. Pode ir na frente. Pluto, vem cá. Pluto. Oi. Eu sou o Mitch Davis. Acabei de me mudar pra cá. Eu sei. Me chamo Rod. E... É bom deixar avisado. Se pegar seu cachorro com minhas ovelhas, dou um tiro nele. E depois, dou ele de comer pros meus gatos. Então, isso é meio nojento. É. Vem cá, Pluto, vambora. Abre a cena. Eu sei. Então, eu sei. Amém. Calma, calma, já estou indo. Calma, calma, calma. São duas pizzas e cerveja para um meat? Sim, eu sou. Quanto dá? Dezenove dólares. Aqui, o troco é seu. Um dólar? Não vai te fazer falta, não, é? Sou um artista faminto, não força, cara. Faminto por quê? Acabei de te dar uma pizza. Meninas, a pizza chegou. Pizza, pessoal! Ô, Christian, a pizza chegou. Feita só para você. Ô, filho, subiu bem alto naquela árvore, né? Que árvore? Muito alto? Que tal construir um forte na árvore comigo? A gente podia, sei lá, fazer um teto de acrílico para ver as estrelas, levar um telescópio... Não. Filho, não está falando sério, né? Eu estou, sim. Aí, onde você vai? Lá para fora. Tá bom. Levo o Pluto com você. Vem, Pluto. Ô, Rachel, você vai comer feito um cachorro? Vou te mandar para a garagem, junto com o Pluto. Michelle, me ajuda. Com o quê? Elas estão comendo igual cachorro. Eu vi. Boa noite, mamãe. Boa noite. Oi, filho. Oi. Teve um bom dia? Foi legal. É? Isso não é ruim. Sabe, eu acho que deveria construir o forte com seu pai. Ele está solitário, não tem nenhum amigo. E ele está me enlouquecendo. Você pode me fazer um favor e virar amigo dele? Acha que só porque o papai está mais em casa, eu vou gostar mais dele? Olha, eu espero que sim. Ele está tentando, de verdade, filho. Ele desistiu de muita coisa para virmos. A gente também. Tudo pelo que ele trabalhou, ficou em Los Angeles. Só sobrou a gente. Então ele devia ter ficado um pouco mais com a gente. Bom, ele está tentando agora. Não pode facilitar um pouco? Talvez. Talvez é um bom começo. Boa noite, filho. Boa noite, mãe. Boa noite, mãe. Boa noite, mãe. Boa noite. Peraí, Pluto. Peraí. Aonde você vai? Pluto! Luto, o que foi? Espera aí, espera aí, espera aí. O que foi? Onde você vai? O que foi? Luto, o que foi? O que você está fazendo? O que foi? Nossa. Eu não tinha reparado. É. A gente é muito pequeno, né, garoto? Ou então faz parte de alguma coisa muito grande. O que a gente está fazendo aqui, Luto? A gente está no meio do nada? Eu estou fingindo que sou um escritor? A gente está aqui há dois meses e não escrevi nenhuma página. Desistir dos meus sonhos? Meu filho está com raiva de mim? Não está fazendo amigos? É difícil durante o verão, né? Você tem alguma ideia? Você tem alguma ideia, mocinho? Você tem alguma ideia? Oi, vizinho. Oi, David. Oi, Mirthe. Misty! Ah, Pluto! Não, não, tá, tudo bem. Tá, tudo bem. Eu ainda não tinha limpado ali. Então, o que posso fazer por você nessa tarde de sábado? Olha, isso vai soar meio estranho. Mas eu queria saber se você e o seu filho gostariam de acampar comigo e o meu garoto. Sério? O David não costuma dormir do lado de fora. É, só quando ela manda. Ah, entendi. É que a gente tá tentando ajudar o Christian a fazer amigos antes de começarem as aulas. É, eu entendo. Desculpa, é que eu realmente não gosto de dormir ao ar livre, sabe, vizinho? Mas acho que o Smith adoraria ir junto se você não se importar de levar ele sem mim. Não, não, eu não me importo. Ele acampa bastante? Ah, ele também não dorme ao ar livre. Mas ele é jovem. Sabe como é? Ainda dá pra ensinar. Acho que sim. Quantos anos tem seu filho? Como é que é? Seu filho? Quantos anos? Quantos anos tem meu filho? Eu posso levar ele pra acampar? Oi, filho. Oi. Tá lendo o quê? Tá lendo o quê? Falling Up, de Shel Silverstein. Ah, esse livro é maravilhoso. Já te contei que ele escrevia um dos meus poemas favoritos. Se chama What If. Você já leu esse? Deixa eu olhar se tá nesse livro. Não tá nesse. Tem certeza? Você tá animado pra amanhã? Ah, filho, qual é? Vai ser ótimo. Vou te ensinar a pescar. Você vai fazer amigos. Pode fazer cocô do lado de fora. Não preciso de você pra me ajudar a fazer amigos. Tá bom. Pode apagar a luz. Esse passeio não vai fazer ele gostar de mim, né? Provavelmente não. Então, por que você não leva? A ideia foi sua. Consertar algumas coisas leva tempo. Não sei por que a gente se casou e mudou pra cá. Mudamos pra cá pra lembrar por que foi que nos casamos. É. Pra ter um monte de filho que odeia a gente. Consertar algumas coisas leva tempo. Mitch, eu andei pensando. Em quê? Eu não sei sequer o que levem o Pluto. Por que não? Tô com uma sensação ruim. Ele é um cão da cidade. Vocês vão acampar. Olha, eu faço o que você quiser. Mas sabe que se ele for, ele vai se divertir bastante. Eu sei. Eu só me preocupo. Lembra quando nem queria que eu tivesse um cachorro? Vão ser mais despesas. Quem é que vai cuidar dele? Blá, blá, blá. Não me lembro. Aí aparece esse cão perdido e ele cuida da gente melhor que a gente mesmo. Bom, ele foi a resposta pra problemas que nem conhecíamos. É. Ele foi, sim. Como tá indo o roteiro? Não. Não muito bom. Sinto muito. É. Vai conseguir. Você jura? Prometo. Que tal um poema? Tá. Deixa eu ver. Que tal um do Stephen Crane pra acabar o dia? Parece bom. Um homem disse ao universo. Senhor, eu existo. Porém, respondeu o universo, esse fato não traz sobre mim nenhum senso de obrigação. Muito obrigada. Que foi? Que deprimente. É bom ser humilde de vez em quando. Tá bem. Tá bem. Acho que com você e três crianças, eu sou especialista. É, provavelmente. Tchau. Pai! 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 O que foi? Eu não quero que vá acampar amanhã. O quê? Eu não quero que leve o Pluto. Por que não? O Pluto é o nosso cachorro perdido, protege a gente. Eu converso com a sua mãe de manhã. Obrigada, pai. 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 O quê? Posso dormir com você e a mamãe hoje? Já tá aqui na cama, né? Boa noite, papai. Boa noite, princesa. Boa noite. Oi, vizinha. Oi, Dave. Smith, Clark, ajudei um Christian a levar as coisas. Claro. Ah. Gostei do carro. Pois é. Valeu. Quanto em Roma... É, você não tá em Roma. Você tá no Colorado. E por falar nisso, o senhor tem tração nas quatro rodas? Ah, que isso. Oh. O dia tá lindo. Eu tô com inveja. Olha, você ainda pode ir com a gente. Tô zoando. Olha, lembra o Smith de trazer bastante truta pra Amish preparar, tá? É claro, pode deixar. Tô zoando de novo. Ah. Ah, quase me esqueci. Amish teria me matado. O Smith tem asma. Não é nada demais. Ele sabe quando precisa usar, só... Fica de olho nele, tá? Tá bom. Tá bom. Pode deixar. Ah, Pluto. Esse cachorro não é fã de BMW. É, ele gosta de Toyotas agora. É. E aí, garotos, como estamos? Tudo bem. Boa. E aí? Decidiu o quê? Ele vai ou fica? Ah, ele parece estar bem infeliz. É, parece mesmo. Você prometeu não deixar a gente desprotegidas. Eu sei, eu prometi. Então, que tal assim? Você ora pela gente e a gente ora por vocês, assim vamos ficar todos protegidos. Feito? Feito. Tá bom. Vejo vocês em poucos dias. Tchau. Divirtam-se. Tchau, papai! Fica longe dele, amigão. Aí, que tal umas músicas? Tenha aí, Sr. Mix-a-Lot. Eu acho que não. George Michael? Que tal o Cat Stevens? Cat King? Essa não. Cat Stevens, o maior astro do pop e do rock dos anos 70. Não, nunca ouvi falar. Quem criou você, Smith? Tá bom. Eu vou dar uma aulinha de música pra vocês. Lá vamos nós de novo. Em 1976, Cat Stevens estava no topo do mundo. Tá bom? O maior cantor e compositor da estratosfera que parecia não parar. Uma noite, numa festa na praia, em Malibu, ele bebeu demais e decidiu que ia nadar lá no meio do mar, sozinho, à meia-noite. Mas a correnteza pegou ele e começou a puxar ele lá no meio do mar. Ele estava bêbado e não conseguia nadar. Ele viu que ia se afogar. E então, ele gritou, Deus, se o Senhor me salvar, eu vou trabalhar para o Senhor até o fim da minha vida. E de repente, vinda do nada, uma onda apareceu e empurrou ele de volta para a praia. Depois disso, ele desistiu da música e ele foi... Ah, Sr. Davis, a história parece muito interessante, mas a gente pode só ouvir a música desse tal de Cat? Tá, claro. Atenção, meninos, isso aqui embalou minha juventude. Acho bom gostarem. Atenção, meninos, isso aqui embalou minha juventude. Atenção, meninos, isso aqui embalou minha juventude. Meus pais não dar as casas pra pedir para ahnão passar, Porque eu lembro deья que o cara se enviar para maisir. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Pelo campo eu vou, vou me aventurar Aventura! Então, a gente está perdido, né? Não, a gente está bem aqui E quer dizer que o lago está bem naquela colina Naquela colina é uma ova Peraí, carinha, olha a língua Fica de olho nisso Ô, filhão Tem um pouco de água? Está mirando no quê? Aquelas nuvens parecem tristes Tristes? Como se fossem fazer algo que não querem fazer Você está se divertindo aqui? Acho que sim Que bom Muito bem, garotos Hora de arrumar tudo Essa é a última colina Eu tenho certeza disso A gente precisa mesmo? Precisam sim Seu pai não te contou não Eu sou o chefe Vão ter que fazer tudo o que eu mandar Essa aqui É a última colina Eu juro A gente se acharia melhor que você Vamos lá, gente Vamos embora Então, tinha um adolescente chamado Ozzy Que só tinha um olho No baile do colégio estava chegando Mas o Ozzy não queria ir Porque ele achou que todo mundo ia zombar dele Mas o melhor amigo dele, o Jackson Queria muito mesmo que o Ozzy fosse com ele Então falou Cara, tem uma garota Eu acho que eu posso juntar vocês dois Ela é muito legal E ela tem um rosto muito bonito E o Ozzy disse Se ela tem um rosto bonito Nunca vai querer ir para um baile Com um cara que tem um olho só, né? Mas o Jackson disse Olha, ela não é perfeita Ela tem pernas meio cheinhas E a gente pode, sei lá Fazer um olho de madeira para você E foi o que eles fizeram Trabalharam bastante Para criar um olho para ele Aí moldaram Depois pintaram E aí colocaram no olho vazio do Ozzy E depois disso foram para o baile Quando chegaram lá O Jackson mostrou a garota Na pista de dança E o Ozzy foi até ela E perguntou se ela queria dançar com ele A garota ficou super animada E falou Me guie com o seu olhar E o Ozzy disse Não pise nos meus pés Todo mundo adora essa piada Oh, meninos Vamos acampar aqui hoje à noite A gente encontra o lago amanhã Vamos lá, gente Vamos lá Vem Vem Vem, Pluto Quem quer chocolate quente? Eu quero Eu também Pode mandar Beleza Aqui, amigão Vai lá para o saco de dormir Vai, pode ir O que foi? O que foi? Vem cá O que foi? O que foi? O que foi? Mamãe, 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 mamãe Rachel, o que foi? Estou preocupada com o papai, o Christian e o Pluto Tá bom, filha Vem, fica aqui comigo Acho que a gente devia orar É uma boa ideia Papai do céu Papai do céu Estou preocupada com o papai e o Christian e o Pluto, o cachorro perdido Pai, pai, acorda Pai, pai, acorda Pluto, Pluto, acorda O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Acho que a gente foi atingido por um raio Eu não acredito Eu não acredito Pois é Pois é O seu pai tá... Morto? Em um barco no mar Egeu, em uma companhia de homens, caminho até um lugar onde a você possa encontrar Pelas ondas, a proa Pelas nuvens, a lua No vento, a sua voz Ficará tudo bem Ficará Não morre, pai O que a gente vai fazer? Respiração boca a boca Meu pai morreu Não sabe fazer Vai, Clark Você consegue Não funcionou Por favor, envie anjos pra cuidar deles e da gente também Amém Amém Olha só, filha, acho que deixei a janela da sua irmã aberta Então espera a mamãe aqui rapidinho, fecha os olhos A mamãe já volta, tá? Um poema que eu escrevi caso sinta minha falta Com amor, Meet Em um barco no mar Egeu Acompanhado por homens Caminho até um lugar onde a você possa encontrar Pelas ondas, a proa Pelas nuvens, a lua No vento, a sua voz Ficará tudo bem Ficará Deus Ajuda a gente A gente O Pluto morreu O Meet está Machucado A gente está com medo Por favor, faça os raios pararem Deus Eu prometo nunca mais fazer nada de ruim mesmo na minha vida Se o Senhor Meet acordar Eu prometo Amém O horizonte atrás de mim, oferecendo somente o teu acalento Foi e sempre será um homem Uma mulher E o vento Um homem Uma mulher E o vento . Por exemplo Pai, Por Woman Pai Me desculpa Me desculpa Me desculpa Peça com convicção. Vida! Dê-me vida! Papai, acorda, por favor. Acorda. Por favor, papai. Me desculpa. Por favor, papai. Acorda. O que aconteceu? Um raio pegou a gente. Quê? É sério, filho? Como assim? Ah, meu Deus. O Plutu morreu. Ah, meu Deus. Obrigado. Me sinto muito, filho. Meninos, vou precisar de um favor. Não tô sentindo os meus braços e as minhas pernas. Vou precisar que vocês fiquem batendo e mexendo pra me ajudar a sentir de novo, tá bom? Obrigado. Isso, obrigado. Clark, pega aquele pano ali pra limpar o sangue que tá no meu ouvido. Aham, tá. O sangue não tá no seu ouvido. Tá saindo dele. Aham. Tá bom. Oh, meninos, que cheirou isso? Polen com isso. É sério, o que que foi? O Clark se borrou quando o raio atingiu o bumbum dele. É mentira. Acho que suas calças pensam diferente. Parabéns, Clark. Você fez fertilizante no lugar certo. Podem continuar. Tá funcionando. Tô começando a sentir alguma coisa nas pontas dos dedos. Obrigado. Não vai ter como a gente descer a montanha hoje à noite. Então, é... Vamos ter que descansar aqui hoje, tá? Vamos dormir. Olha só, meninos. Eu quero falar muito sério com vocês. Eu quero dizer o que vão fazer se eu morrer essa noite. Pai, para. Christian, eu sinto muito, mas aquele raio acertou o meu coração e eu não sei quanto dano ele causou. Eu quero que estejam prontos caso eu não acorde pela manhã. E se isso acontecer, quero que juntem toda a água e comida e desçam a montanha até o carro. Fiquem bem juntos e esperem no carro até um patrulheiro passar. Mas a gente ia ficar o final de semana inteiro. Ninguém vem atrás da gente. É verdade, mas de repente uma outra pessoa ou um patrulheiro aparece. Agora eu quero que vocês prometam que vão ficar juntos e vão esperar no carro. Cristian. Não quero te deixar aqui. Eu sei, filho. Eu sei. Mas eu estou aqui agora, tá bom? E amanhã vai ser difícil de qualquer forma, então vamos descansar. Boa noite. Não tão boa assim. Boa noite, meninos. Filhão, a gente vai sair dessa, tá? Como você sabe? Porque temos muita coisa pra fazer. Tipo o quê? Pra começar, temos que construir o forte que você tanto queria naquela árvore. Confie em mim, Cristian. Nós temos muita coisa pra fazer. Bom dia. Boa noite. Amém. Ô, senhor Urso. Quer um pedacinho de mim? Quer? Vem pegar. Tô bem aqui. Vem, pode entrar. Eu tô aqui. Urso. Urso. Obrigado. Obrigado. Eu acho que você absorveu o dano, né, amigão? Tá parecendo que você me salvou. Salvou a todos nós. É, Michelle, ele tava certa. Era pra você ficar em casa. Achei que fosse se divertir. Se divertiu. Se divertiu muito. Eu lembro do primeiro dia em que você apareceu na nossa casa, na Califórnia. O vira-lata é misterioso. Vi um garoto com problemas, decidiu proteger ele. E a forma como você esperava a noite pra sairmos juntos e olhar as estrelas. Tem tantas estrelas no Colorado, Pluto. Tantas que nem dá pra imaginar. Obrigado por aparecer do nada e salvar a nossa família. Por me salvar. A todos nós. Você era um bom vir a Ladas, Pluto. Você era um bom vir a Ladas. Mais cinco minutos. Shhh. Para de gritar, Clark. Gente. Uau. Tinha esquecido. Acho que ele tá dormindo ou... Será que... Acho que ele tá respirando. Bu! Não teve graça nenhuma. Acho que o Clark fez mais fertilizante. Olha, meninos, boas notícias. Eu acho que recuperei os movimentos durante a noite e vou poder descer com vocês. Vamos juntar o equipamento e voltar pra trilha. Christian, me ajuda aqui Tá, pai Legal Isso, obrigado, meninos Vamos juntar tudo A gente não pode deixar ele aqui, os animais vão comê-lo Eu sei, filho, mas eu tô fraco demais, não sei como é que a gente vai tirar ele daqui Bom, a gente pode tentar voltar pra buscar ele amanhã Não, os animais já vão ter devorado ele A gente pode cobrir ele com pedras, como os índios faziam É, é uma ótima ideia, vamos procurar umas pedras Tá bom, podem carregar um pouco das minhas coisas Já pegaram tudo Já pegaram tudo Tchau 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 Imagino que aí em cima tenha sido pior. É, é, os raios, eles chegaram perto demais. Mas, enfim, eu só liguei para avisar que vamos chegar em menos de meia hora. Eu quero me certificar de que vai ter alguém aí para pegar o Smith. Ah, tá, tá. A gente vai estar por aqui. Ótimo. E eu, eu não tenho o número do Clark. Você pode ligar para os pais dele e avisar que vamos chegar mais cedo? Sim, sem problema. Dirige com cuidado. Alô? Alô? Oi, amor. Ah, é, Mitch? Onde você está? A gente foi atingido por um raio e o Pluto morreu. Por favor. Mitch, isso não tem graça. Filha, o que você quer? Mitch? Mitch, o que aconteceu? A gente foi atingido por um raio e o Pluto morreu. Eu sinto muito, amor. Eu sinto muito. Onde vocês estão? Estão todos bem? A gente, a gente, a gente tá bem. A gente tá bem. Onde vocês estão? A gente tá... Num posto de gasolina. É umas duas horas daí. Amor, eu não sei direito o que aconteceu. Ele... 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 Eu sinto muito mesmo. Mitch, eu quero que respire fundo por mim. Muito bem. Mais uma vez. Você tá bem pra dirigir? Tô. Tô, 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 tô sim. Ótimo. Então, agora, vem pra casa, tá? Vem... Vem pra casa. Eu vou... Eu vou, eu te amo. Eu te amo. Eu também te amo. Mamãe! O que foi? Tá chorando? Sim. Tchau, tchau. Boa, Clark. Oi? Me desculpa. Tchau, tchau. Amém. 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 Pai. O que foi? Posso perguntar uma coisa? É claro. Você teve seu momento Cat Stevens? Achei que tivesse morrido. É, eu também achei. Eu pedi desculpas quando você estava... Você sabe. Eu escutei. Escuta. Acho que o clima ficou um pouco pior do que você descreveu. É, ficou. Deixou-te ajudar. Deixou-te ajudar. Vamos dizer umas palavras. Primeiro, a Rachel tem um poema que ela escreveu para o Pluto. Pluto, o cão perdido, por Rachel Davis. P, protegeu a gente. L, lindo. U, união. T, tinha amor quando a gente estava triste. O, original. Pluto. Vem cá, filha. Obrigado, meu amor. Foi lindo. E agora, a Quinze tem um presente para o Pluto. Quer segurar a flor? Dá tchau pra ele. Tchau, Pluto. Tchau. Tá tudo bem. Eu sei, querida. Eu sei. A gente chamava o Pluto de cão perdido porque a gente não sabia de onde ele tinha vindo. Mas a gente sabe pra onde ele vai agora. e até a gente se juntar a ele no outro lado. Eu sei que ele vai estar amando e protegendo a gente como sempre. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Alguém quer dizer mais alguma coisa? Ah, Pluto. Eu conheci o Pluto no parquinho da minha escola. Fiquei com medo de levarem ele pra carrocinha então amarrei ele do outro lado da rua. Depois da aula fui desamarrar, mas ele tinha sumido. Achei que nunca mais ia ver ele. Dez minutos depois, quando eu desci do ônibus, ele tava lá me esperando. Acho que vai ser assim pra gente um dia. E a gente vai se perguntar pra onde o Pluto foi até descer do ônibus. E ele vai estar lá esperando a gente. Eu te amo, Pluto. Vai! Eu quero você antes de viver a noite. Underneath the sky so blue I want you to live forever Underneath the sky so blue Laughter is the only thing That'll keep you sane In this world that's crying More and more every day Don't let evil get you down In this madness Spin round and round I want you to live forever Underneath the sky so blue Oi, filho. Oi. Tudo bem? Eu tô pensando em... Entrar pro time de basquete do colégio. Isso é ótimo. Eu adoro basquete. Eu sei. E eu queria saber se... Se... Se você me ensina a arremessar. Com certeza. Filho, o segredo tá no pulso. Você vai aprender. É moleza. Você vai ver. Três garotos, um homem e um cachorro sobe em uma colina cantando. Uma verdura e dano. Uma verdura e dano. Underneath the sky so blue Dedicado ao plano. O cão perdido. I want you to live forever Underneath the sky so blue Oh, yeah, I want you to live forever Underneath the sky so blue I want you to live forever Um cachorro perdido entrou no nosso jardim, na nossa casa e na nossa vida. O Christian parece estar gostando muito dele. Primeiro ele chamou o cachorro de Poodle. Depois, chamou-lhe de piloto de corrida. E agora ele finalmente decidiu que será Pluto. Parece ser um bom cachorro. De boa natureza. Nós viemos pensando na ideia de ter um cachorro há uns seis meses. Aí um cachorro veio e nos adotou. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto